Em festas de cobras, só entra quem tem veneno BANA! 412 pombalas 412 pombalas! Tamo aqui e tamo ali, tamo aqui e tamo ali Sama 412, tamo 412 Tamo aqui e tamo ali, tamo aqui e tamo ali Sama 412, tamo 412 Vão queixar, vão queixar, vão queixar Não vai ter em nada Vão queixar, vão queixar, vão queixar Tão mais petiscos Vão queixar, vão queixar, vão queixar Não vai ter em nada São nossos petiscos E não ir na patrulha, os abus patrulhar Vocês com as patrulhas a saputarar Então não tem como vocês comparar E não ir no trabalho, vocês a brincar Busco o que quiserem buscar É o nosso brilho, o abus ofuscar Nós tamo em muito festa e ninguém vai parar Nós tamo em muito candy, tenta vir pegar-nos Manos que tão ao meu lado É meu sucesso, é deixar preocupado Putz no bullying, vivem de mentira No mundo certo, mas tão do lado errado E pra vocês deu errado Vai tentar acusar o diabo Vai dizer com calma, mas perto não tem ajudado Mas tá despreocupado, hein? Chama as tropas, tranca a copa Paga a rata É dezembro E na banda, manda em boca Todo tem uma música Não me lembro Então cala a boca, ui Se não ajuda, não atrapalha, ui Quase ando na luta aí Vocês todos são petiscos Sim, sim Tamo aqui e tamo ali Tamo aqui e tamo ali Sama 412 Sama 412 Tamo aqui e tamo ali Tamo aqui e tamo ali Sama 412 Sama 412 Vão queixar, vão queixar, vão queixar Vão queixar, vão queixar, vão queixar Vão queixar, vão queixar Vão queixar, vão queixar Vão queixar, vão queixar Vão queixar, não vai terem nada Contra uma jogada, você não tá aqui Vem são 412 da que tá ali Tamo ouvindo vrum vrum, seus palhaços Toma dedo a vula e vocês a fingir É memo nos aqui, é nos avos papapá Todos na minha cova, as tolas papapá Vão pra os amortisseirem a cavapa Vão pensar que estou ligado com satanismo Eu sei que tens visto, tu não me passas, te privo Se passas, te brinco, te piso, te lixo, meu puto Na escuridão, nós de palco em palco a fazer dinheiro Vocês de quarto em quarto, sou visdão Bebindo pra fazer salada, bussa patrulha Não se atrapalha, só vim fazer busca de captura Não estamos em altura, sempre a busca da queda De calandula, agora pergunto Quem manda bandula? 412 pampalas Eu tiro o teu grupo do time de sonho Eles mandam na fala Tamo aqui, tamo ali Tamo aqui, tamo ali Sama 412 Tamo aqui, tamo ali Tamo aqui, tamo ali Sama 412 Sama 412 Vão queixar, vão queixar Vão queixar, vão queixar Vão queixar, vão queixar Vão queixar, vão queixar Não vai terem nada São nossos pritiscos São nossos pritiscos Disco, discos São nossos pritiscos São nossos pritiscos Ei, festas de cobras Sou um traque em que veneno 402 bombadas Ei, sumbito, madafaka, pau pau Deus nil, o seu blog, de sempre